Vimos trechos inéditos de Viúva Negra aqui na D23, então fica aí que eu vou contar tudo o que eu vi. Diferentemente de outras produções, o elenco não teve presente aqui, mas Scarlett Johansson, David Harbour e Florenspil mandaram uma mensagem especial direto do set, convidando a gente para assistir uma prévia inédita. A prévia tinha alguns momentos aí que a gente já viu na San Diego Comic Con, se você acompanhou a cobertura aqui do Omelete você sabe, que mostra a Natasha e essa personagem da Florenspil chamada Yelena, lutando dentro de um apartamento, é na cozinha, é na sala, é faca, é no braço, é arma, rola de tudo. Elas eventualmente ficam bem, elas são amigas, elas têm uma história aí juntas, tomam um shot de vodka e show. Mas a prévia avança e é aqui que começam a ficar as coisas inéditas. A gente vê pela primeira vez o personagem do David Harbour, que está com um visual curioso, assim, ele está com tatuagem em todo o peito, uns dentes de ouro, assim, e ele claramente é um bandido, assim, ele falou que era o Capitão América da Rússia, achei curioso aí, porque não vejo o Capitão América fazendo certas coisas. Mas, fato é que o David Harbour sai da prisão, ele consegue escapar, e ele é uma das pessoas que vai ajudar a Natasha nessa misteriosa missão em Budapeste. Ele, eventualmente, aparece também com um uniforme todo em vermelho, uma pegada meio couro, assim, que me lembrou um pouco do Demolidor, até porque ele tem uma mascarazinha aqui, que vem até aqui só com os olhos de fora. Mas, assim, achei interessante, e ele fala com um sotaque meio russo, o que me deixa com o pé atrás, porque tenho más memórias aí da Feiticeira Escarlate, da Elizabeth Olsen, quando começou, né, no MCU, que, uff, coisa ruim. Mas, enfim, a gente vê também a personagem da Rachel Wise, que eu tenho praticamente certeza que é a treinadora, não tem como, ela aparece lutando com a Natasha Romanoff e imitando o que ela faz, e esse é exatamente o poder do treinador, ele consegue replicar os movimentos do seu adversário. Então, isso vai ser muito curioso, porque a Marvel vai estar usando o espelho, né, que ela sempre coloca herói e vilão para serem um reflexo um do outro de uma forma, agora, realmente física. E esse filme é físico, é só porrada, e, assim, porrada pesado que você sente, dói. Enfim, a Natasha também aparece com o uniforme todo branco, ela e a Helena, na verdade, aparecem com esse uniforme, então dá a entender que elas são alguma espécie de time. Não sei direito muito bem, mas elas estão juntas nessa missão. Inclusive, esse uniforme que a Natasha e a Helena usam está aqui exposto na D23, a gente pode ver de pertinho, ele é todo branco, um negócio inteiro mesmo, inteirão. Eu não achei lá muito bonito, branco não é uma cor que favorece muita gente, assim, aliás, não favorece ninguém, na minha opinião, mas o fato é que elas vão usar esse negócio aí, vamos ver que tipo de equipe elas vão formar. A Natasha até fala para ela, assim, puta, você tinha que vir para Budapest, né, meio que uma coisa de proteger ela mesmo, mas o fato é que os três estão aí numa missão juntinhos para derrotar alguém que deve ser realmente só a Rachel Weisz. Também tem um momento muito engraçado, que eu particularmente dei risada a Rialto, que é uma hora em que justamente a Helena está conversando com a Natasha e pergunta para ela, por que raios no meio da luta você faz aquelas poses? Aí a Natasha, oxe, que pose você está falando? Aquelas poses. E aí a Helena imita ela e logo na sequência vem uma cena da luta que a Natasha faz justamente a tradicional pose de todos os filmes do Vingadores, que ela só dá uma olhadinha assim para cima, sabe qual que é? Viúva Negra ainda está sendo filmado, então tem muito tempo aí até que a gente veja uma prévia sendo divulgada online. Mas vou falar que eu fiquei confiante, fiquei feliz, porque eu estava muito triste que mataram a Viúva Negra assim quando ela ficou legal e ela tinha de verdade um arco. Tá aqui a minha revolta. Se você está ansioso para ver Viúva Negra, por favor, deixa aqui nos comentários a sua expectativa para o filme. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. E até mais!